Música Neste dia dos namorados o amor está no ar, principalmente aqui na cidade de Santo André, no Plaza Shopping, com a campanha Estacione com Amor. Você que for comprar o presente do seu namorado ou da sua namorada, deve se atentar para não estacionar na vaga de um deficiente. Por isso o secretário da pessoa com deficiência, Gilbert Mioca, falou sobre a estação. Diversos meios de comunicação costumam marcar tanto o prefeito Paulo Serra como o professor Gilbert Mioca nas redes sociais de algumas pessoas que não respeitam as vagas das pessoas com deficiência em diversos shoppings. Então aproveitamos hoje, dia dos namorados, que a gente sabe que todo mundo vem correndo comprar aquele presente atrasado e aí acontece muito esse desrespeito. Então criamos a ação Estacione com Amor. Tem até o QR Code aqui que já sai direto do link para a pessoa fazer a sua carteirinha, para ela estacionar. A pessoa com deficiência, o idoso. E a gente está distribuindo aqui no Grand Plaza, temos um balcão, conscientizando toda a população que está aqui presente. Agora, através também dos seguidores da Eco, que a gente agradece muito. Levar esse recado, não só nos dias dos namorados, com muito amor e respeitar essas vagas, mas também todos os dias do ano. Você realmente que é um grande cidadão, parabéns. Agora, você que não tem esse cuidado, esse respeito, esse amor ao próximo, que comece a partir desse sentimento dos namorados a praticar o respeito e muito mais amor também. E como é que faz para emitir essa carteirinha? Aqui tem um QR Code. Hoje é tudo automático. A gente colocou também para as pessoas, às vezes tem algum andreense que não tem. A gente sabe também que tem muita gente de fora que vem visitar os nossos shopping centers, que leve essa ação, esse coração com muito amor e respeito às pessoas. E hoje, por ser dia dos namorados, é um dia que o shopping espera mais movimento. Quanto que se espera também para que as pessoas possam estacionar corretamente? Olha, eu falo uma frase, igual no dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. Eu falo que todo dia é dia. Às vezes a pessoa fala, hoje eu vou fazer um jantar especial para minha namorada, para minha noiva, minha esposa, para quem convive comigo. E não é só hoje. Às vezes não fez nada o ano inteiro e vai fazer só hoje. E também não é só hoje que tem que respeitar a vaga da pessoa com deficiência, do idoso. Então a gente está fazendo hoje para a pessoa realmente levar para todos os dias do ano. Secretário, fala para a gente a importância de respeitar esse direito. O quanto que uma pessoa que não faz isso pode atrapalhar alguém que vem visitar aqui o shopping? É, se ela tem algum amigo, se ela tem alguém, algum parente, alguém dentro da família, ela sabe da importância. Porque não é fácil você chegar numa vaga, você tem uma cadeira de roda, um andador, uma muleta, uma deficiência. E aí você parar o carro tão longe para você chegar no seu objetivo. Eu falo que é tão legal a gente também fazer uma atividade física. Uma pessoa que não possui deficiência, parar bem longe. Porque aí também ninguém risca seu carro, ninguém bate na sua porta, ninguém deprecia o seu patrimônio e você caminha. Ganha mais saúde também. Eu costumo fazer isso, todo shopping que eu venho eu tento parar bem longe. A gente sabe que as pessoas ficam procurando uma briga para parar bem perto. Deixa o próximo, a vaga bem próxima, ali pertinho. Não só a vaga também que está demarcada, mas as vagas mais próximas para as pessoas que realmente mais precisam. Então hoje, muito mais que o Dia dos Namorados, é um dia de celebrar também o amor ao próximo. É isso aí, mas não só hoje, todo dia é dia. Obrigado. E além do QR Code que está no panfleto entregue pelos voluntários da ação, você também pode tirar a sua carteirinha através do site da Prefeitura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.